14 a 13, daqui a pouquinho a gente dá uma olhada na parte de cima da tabela, a briga pelo G4. Douglas fez a cobrança do escanteio, Paulinho raspou de cabeça, a bola sobrou, Martínez emendou, voltou, Guerreiro! Gol do Corinthians! É dele, é de Guerreiro! 13 minutos do segundo tempo, Corinthians 1, Vasco 0! Uma bomba do Guerreiro, depois da rebatida do Newton, inapelável para o Fernando Pras, e o Corinthians larga na frente. O Newton rebateu mal duas vezes, a primeira ele rebateu para o meio da área, na segunda ele ajeitou para o Guerreiro, o Guerreiro pegou em cheio, peito de pé, sem nenhuma chance para o Fernando Pras. Acontece que o Corinthians voltou muito mais ligado que o Vasco para a segunda etapa, o Vasco não conseguiu fazer nada no segundo tempo até agora.